11 horas e 55 minutos, 59, 59 segundos, 56 minutos agora, você que está do outro lado acompanhando o programa da comunidade, ligue e participe porque a gente está aqui ao vivo esperando pela sua ligação e o nosso WhatsApp também está conectado por você que está do outro lado, 991-5379-59. Você que está acompanhando o programa da comunidade, preste atenção no que eu vou trazer para você. Sabe, toda vez a gente conversa aí sobre o nosso quadro de saúde, sempre trazendo informações para você que está aí do outro lado e a gente vai falar de saúde hoje também. Você que está aí acompanhando a gente, está no ar o quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10, oferecimento Vicky Vaporub, alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. E a gente que está aqui acompanhando o programa da comunidade, a gente vai falar sobre malária. Você que está aí do outro lado, querendo saber como é que são as informações sobre malária, o que a gente vai trazer para você. Nesse mundo em que só se fala do Aedes aegypti, a gente tem informações de que a malária também está trazendo dor de cabeça para quem está aí do outro lado. Então você que está aí acompanhando o programa da comunidade, Fred Rocha hoje vai trazer informações sobre a malária e principalmente como é que está o controle da malária. Oi, Fred. Muito bom dia a você, bom dia a todos, ligados em mais uma edição do programa agora. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a malária, né? Nós estamos aqui no Distrito de Saúde Oeste justamente porque do ano passado para cá os casos cresceram bastante aqui na capital e por isso a prefeitura também preocupada com isso tem feito aí um plano de intensificação, principalmente ali desde o segundo semestre do ano passado para cá. Por isso serão entregues aí pelo menos 34 veículos para o combate à malária, dentre 24 caminhonetes, né? Que também integrarão aí a frota e 10 motofogues, que são motocicletas adaptadas com uma tecnologia norte-americana para borrifação de inseticida, principalmente ali nas áreas onde o índice de malária tem sido elevado. Eu estou aqui com o assessor técnico da Ascensa, Romeu Fialho, que é o seguinte, são 280 casos só esse ano, 160% maior do que no ano passado, assessor. A que se deve esse número tão elevado? Na verdade, o número de casos de janeiro até março, né? Nós não fechamos ainda, ele gira em torno de mais ou menos 2.700 casos, né? O principal aumento que a gente atribui, lógico que existe todas umas condições favoráveis a isso, mas o principal aumento é de respeito ao recrudescimento das ocupações irregulares, né? Nós temos aí na Zona Leste várias ocupações, Coliseu e várias outras. Aqui na Zona Oeste, até o final do ano passado, a questão da Cidade das Luzes, que foi uma comunidade que foi extinta, né? Foi retirada o pessoal que estava ocupando, né? Essas pessoas que saíram da Cidade das Luzes ocuparam outras localidades também. Então, a principal causa do recrudescimento da malária, que a gente pode dizer, está ligada justamente a essa questão das ocupações irregulares. Ok, agora só retificando o dado, né? São, na verdade, 2.800 casos, né? Não 280, como eu falei anteriormente. A questão é o seguinte, né? Uma das explicações para também o crescimento da malária são as áreas de invasões aqui na capital. Não por um acaso, desse número, 40% vem da Zona Leste da cidade. Exatamente. Nós temos distribuído aí na Zona Leste, concentra em torno de 40%. Quatro localidades, essa malária é uma malária concentrada, né? Em função até dessa situação que a gente falou. Quatro localidades, elas concentram em torno de 20% da malária. Que é uma localidade, que é uma área rural tradicional, que é a estrada do Brasileirinho, na Zona Leste. A outra é a comunidade do Coliseu, que é uma área de ocupação irregular, né? E nós temos duas áreas fluvial, que é a Nó Senhora de Fátima e a comunidade da Abelha. Essas duas áreas, Nó Senhora de Fátima e Abelha, que estão sofrendo influência da desocupação da cidade das luzes, né? Então, esses pessoal que saíram passaram a ocupar essas duas regiões e está ocorrendo, então, o recrudescimento da malária. A participação dessas ocupações irregular, o que acontece é o seguinte, além de elas serem locais de produção de malária, de dispersão. As pessoas, eles retornam para a sua origem, né? E vão para as áreas de ocupação, pegam malária e retornam. Então, ela também tem essa questão da dispersão da malária. O plano de intensificação, ele foi iniciado em outubro, novembro. Esses carros e essas motos que nós estamos recebendo já fazem parte, né? De modo que nós estamos tendo, inclusive, janeiro a março, né? Janeiro comparativamente a março, uma redução em torno de 40%. Nós não estamos satisfeitos. A situação, a Secretaria Municipal de Saúde considera a situação grave, né? Por isso mesmo, está intensificando as ações nessas principais localidades. Agora, vale ressaltar o seguinte, nessas áreas de invasões aí que a gente está conversando, principalmente ali no horário das seis horas da tarde, né? Vale ressaltar, essas áreas de invasões são áreas ali até de mata, que as pessoas vão desmatando, vão entrando, na verdade, meio que em busca, né? Aliás, de encontro aos focos. E aí, de que forma essas pessoas, que elas estão nessas áreas de invasão, a gente sabe que elas não vão sair de lá da noite para o dia e elas estão mais suscetíveis a esses casos. De que forma elas também, de uma forma, podem combater a malária? A questão é o seguinte, como você bem falou, o mosquito da malária, ele age do entardecer ao amanhecer. Essas áreas de ocupação, as pessoas se utilizam de habitações precárias. Habitações que não conferem nenhuma proteção contra o vetor. Às vezes é casa sem parede, casa com meia parede, ou casa com parede incompleta, né? Agora, as pessoas podem falar de primeiros sintomas. Os primeiros sintomas, que pode ser uma febre, uma dor de cabeça, um calafrio, as três coisas juntos, procurar logo fazer exame, isso é importante, né? E tomar a medicação completa, de acordo com o recomendado. Isso é uma forma de realmente você cuidar de si e evitar que a malária se propague na localidade. A outra questão é o uso de mosquiteiro impregnado. A Censa também faz distribuição de mosquiteiro, né? Fazer fumaça, tá certo? Fazer fumaça em volta da casa, ou seja, de modo que possa espantar o mosquito do contato com o homem. O uso de repelente, que a gente já falou. Então, essa proteção individual é muito importante. E evitar frequentar lagos e garapés, né? Do entardecer ao amanhecer. Se for que tiver que tomar banho, toma banho um pouco mais cedo, né? Com sol quente ainda. Na questão de lavagem de roupa, que às vezes o pessoal lava roupa na beira do garapé, vai um pouquinho mais tarde para lavar. Ou seja, de manhã cedo, mas não muito cedo, né? Ou seja, são alguns cuidados pessoais que as pessoas podem fazer para ajudar a Secretaria Municipal de Saúde no combate a essa doença. Ok, assessor. Gostaria de agradecer muito as suas informações, sua participação no programa agora, ok? Muito obrigado a vocês e estamos aí nessa luta e a gente vai debelar esse mal do município de Manaus, se Deus quiser. Ok, obrigado pelas informações. Vale ressaltar que além dos veículos, em dois laboratórios, até em Tire, ficarão disponíveis também para... Eles ficaram rodando a cidade nos lugares onde necessitam deles, né? Por conta aí desses índices elevados, como nós já dissemos. E também um dado até importante, que apesar dos 2.800 casos, não tem nenhum óbito, né? Dos males, o menor. Então você aí em casa já tem também as informações do que fazer para combater aí o mosquito da malária. Eu volto com você, Marcelo Asmar. Muito obrigada, Fred Rocha. Você que está aí acompanhando o programa da comunidade, mais uma vez a gente trouxe aí para você informações sobre como combater o mosquito da malária. Respeitando o horário, 5 horas, 6 horas, você precisa respeitar o horário da natureza. Respeitando o horário da natureza, males não irão acontecer, se Deus quiser. E se por um acaso for contaminado com a malária, aí procura o tratamento e faz o tratamento até o final. Se existe um prazo, um horário, esse prazo e esse horário tem que ser cumprido, porque daí mata direitinho, acaba a doença direitinho. Você fica bem e não fica aí com nenhuma sequela e principalmente com perigo de até morrer, porque malária mata, viu minha gente? São 12 horas e 4 minutinhos, 3 minutinhos, você que tem do outro lado. Esse foi mais um quadro Saúde Nota 10. Saúde Nota 10. Oferecimento Vick Vaporubi. Alívio da tosse, congestão nasal e mal-estar em 5 minutos. Para você não perder a hora, são 12 horas e 5 minutos aqui no programa da comunidade. Hoje, olha pessoal, está em R$ 1.200 o prêmio acumulado da promoção Semanas Premiadas. Para você participar, você sabe como é que é, né? É simplesão, né? Compre o jornal, o Jornal Agora, anote o número lá, o número de série e vá participando do sorteio. Daqui a pouco vamos ter o sorteio das Semanas Premiadas. São R$ 1.200? Espera aí, deixa eu fazer uma pergunta para você aí de casa. Você não gosta de dinheiro, não? Não gosta? Cadê o dinheiro do barulhinho do... Olha aí, olha aí. Você não gosta não, né? Então fica ligado, fica ligado porque nas Semanas Premiadas está aí acumulado em R$ 1.200. Dá para fazer um monte de coisa, hein? Deixa eu ver, dá para tomar, sabe? Sem cuia de tacacá. Eu só penso em comida, né? Sem cuia de tacacá. Dá para comer um peixe lá no Geraldo. Aí dá que sobra. Dá para comprar, dá para comprar várias coisas, dá para comprar... Sabe o que não dá para fazer muito? É a banana. Sabe por quê? Porque a banana, o preço está cara. A banana está cara, né? Nossa repórter foi lá na feira, a Marquinhos Pereira foi na feira, foi saber por que a banana está com o preço mais alto. Está encarecendo a cesta básica aqui em Manaus. Vamos ver no VT. Preço assusta. A gente está querendo é banana maçã, é banana prata, né? E está horrível o preço. Promoção de R$ 30,00 é o melhor que os vendedores têm conseguido fazer quando a banana quase passou do ponto. Agora a promoção, baixar o preço. A gente faz promoção, entendeu? A banana, no caso, está já no final de semana, já, que ela está tão amarela assim, aí a gente faz até a metade do preço. A Pacovã não é a única com o preço lá em cima. Prata e banana branca também estão nas caras. E o motivo está na importação. Boa parte vinha de Roraima, mas a seca severa prejudicou as plantações por lá. O jeito tem sido buscar banana ainda mais longe, como na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Acre. E quanto mais longa a viagem, mais caro o frete. Em alguns casos, passa dos R$ 23 mil. Por isso, a banana está num preço bem alto, né? Mas nós acreditamos que mesmo na Bahia vai começar uma grande safra agora e ela vai reduzir bastante o preço. A banana é o item mais caro da cesta básica amazonense e a baixa produção local tem contribuído para elevar o preço. A gente espera que o Amazonas possa caminhar em busca dessa autossuficiência. Porque quanto mais o Amazonas depende de importação de banana ou de qualquer alimento de outras regiões, mais caro esse alimento chega até a mesa do consumidor amazonense. A produção de banana do Amazonas tem diminuído ano a ano. Esta agricultora de Iranduba desistiu do plantio depois que pragas se espalharam pelo bananal. Muita doença, muita praga. Só prejuízo? Só prejuízo. Está ali um pouco no mato, aí ficou assim à toa. Segundo o IBGE, a produção de banana no Amazonas chegou a 92 mil toneladas em 2015. O estado contribui apenas com 1% da produção nacional da fruta. Esta produtora também desistiu do plantio e tem se dedicado a vender limão e pepino. Vem muita produção do jandira e tudo passa aqui. Além de quando está cheio, eles terem a dificuldade de passar de canoa, de barca, essas coisas, ainda tem essa dificuldade deles levarem até Manaus por essa buraqueira. Como a atividade envolve geração de renda local e agricultores familiares de médio e pequeno portes, há um esforço para incentivar o plantio, porque a banana também é base da alimentação regional. A Embrapa desenvolve tecnologias para criar espécies mais resistentes às pragas. É praticamente aquelas bananas tradicionais nossas, como a prata, a maçã e a pacovã, elas foram praticamente dizimadas no nosso estado. Hoje, a Embrapa busca, através dos nossos pesquisadores, tecnologias para substituir essas bananas, e algumas nós já temos. A espécie BR Conquista tem sido uma das mais cultivadas na região metropolitana de Manaus, mas ainda é pouco para um estado que quer ser autossuficiente. Preço baixo na compra da banana ainda é algo distante nas feiras da capital. Olha que legal, né? A banana, um fruto regional que faz parte aí da culinária, que faz parte do cardápio do amazonense. Eu gosto de banana maçã. Eu lembro muito bem quando eu era criança, meu pai ia na feira, inclusive da Manaus Moderna, e comprava a banana maçã, e depois de um tempo, ela desapareceu, sem dar explicação. Depois, eu fiquei sabendo, é claro que a cigatoca negra, uma das pragas do bananal, atingiu dizimando a banana pacovã, a banana maçã. Então, um dos motivos do sumiço da banana também está relacionado com a cigatoca negra. E olha como o preço se eleva com o sumiço, com o desaparecimento desse fruto. Bom, são 12 horas e 10 minutos, aqui na capital amazonense, você participando junto conosco. Entre em contato através do nosso WhatsApp, mandando sua foto de denúncia, fazendo também parte aqui do nosso programa. É com você, Márcia. E, Walter, você fala aí sobre a banana, a gente não pode aqui, eu não posso deixar de comentar, que lá em casa também não pode faltar banana, né? O Robson Teixeira lá, o marido, sempre tem que ter banana comendo lá na hora da refeição. E o Ivan Nascimento, quando vai lá na casa de papito, se não tiver banana, o Ivan Nascimento bate na mesa e diz, eu não vou comer não hoje não, seu Arthur. Se não tiver banana aqui, eu não vou comer não. Então, a banana faz parte da nossa vida, faz parte do nosso dia a dia. E é imprescindível que se tente resolver de alguma forma aí, como é que fica essa situação da produtividade da banana, principalmente para a banana diminuir um pouco esse valor. Claro que a gente vai vendo aí um efeito dominó nessa crise toda que o Brasil está passando. E claro que o agricultor também sofre com essa crise, com esse aumento do frete e tudo isso. Então, a gente está aí acompanhando todo esse desenrolar e esse aumento de preço em todos os setores da cidade. Em todos os setores aí da nossa economia e aqui em Manaus não é diferente. São 12 horas e 11 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade e acompanhou os noticiários. Ontem a gente vai mudando de assunto aqui para trazer informações sobre política. Ontem a gente acompanhou aí todo o julgamento ali do tal do efeito suspensivo do recurso do governador José Melo numa ação aí que foi interposta pela cassação do governador José Melo e que houve um recurso para o Tribunal Superior Eleitoral e os advogados do governador estavam solicitando o efeito suspensivo. Então, todo mundo estava naquela preocupação de como é que ia ficar a situação política do nosso Estado e a desembargadora Socorro Guedes veio e decidiu, decidiu pela manutenção do governador José Melo no cargo, dando o efeito suspensivo ao recurso e é o que a gente vai ver agora na tela. Solta para mim. A decisão era guardada desde a semana passada, mas a presidente deixou para esta segunda-feira, na primeira sessão da semana. A corte reuniu para julgar três processos. Depois disso, a desembargadora pediu suspensão de 20 minutos para revisar o processo e a decisão sobre o pedido de execução imediata feito pelos advogados de Eduardo Braga, o que demorou quase uma hora. Quando ela apareceu, trouxe a cópia da decisão e indeferiu o pedido de execução imediata, ou seja, não aceitou o pedido dos advogados de Eduardo Braga para que ele assumisse imediatamente o governo do Estado. Indeferiu o pedido de execução imediata da decisão do tribunal, ajuizada pelo ministro Eduardo Braga. Portanto, mantenha o governador e seu vice no cargo, acompanhando a firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Na justificativa da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ela disse que considerou o pedido feito pelos advogados de Eduardo Braga para a execução imediata e também o pedido feito pelos advogados de José Melo para que ele continue no cargo até que o último recurso seja julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós não precisamos de mais crises. Nosso povo precisa de paz. Todos os recursos já foram por mim recebidos. O processo segue agora seu curso legal para o Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados de José Melo acompanharam tudo. É óbvio que a decisão dá mais tranquilidade. E, acima de tudo, a decisão cumpre o que diz a lei. A lei determina que o recurso ordinário tem efeito suspensivo e que, portanto, deve-se aguardar o seu julgamento pelo Tribunal Competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que a decisão seja executada. Assim, é muito complicado esse momento em que o Estado está vivendo, é muito complicado esse momento em que o Amazonas está passando com esse medo, esse receio e essa instabilidade política, né? A gente está trazendo aí uma manifestação do Poder Judiciário que acaba tendo repercussão no Poder Executivo. Olha aí quando a gente sempre comenta aqui que no Brasil inteiro a nossa legislação é interligada. Os poderes são autônomos, poderes executivo, representado pelos nossos executivos municipal, estadual e federal, prefeito, governador e presidente da República, legislativo por meio daquelas pessoas que fazem as leis, assembleia, municipal e tudo, e também o judiciário que, no caso, a nossa desembargadora Socorro Guedes traz as informações. Agora, todo esse assunto que foi discutido ontem, todo mundo muito ansioso por essa resposta, até para a gente saber que rumos que a nossa política estadual iria tomar, teve um resultado ontem e uma repercussão hoje na Assembleia. A Marquilze Pereira esteve lá hoje cedo para justamente entender como é que estava o panorama político na Assembleia Legislativa no nosso Poder Legislativo. E é o que a gente vai colocar agora na tela para você, Marquilze Pereira. Olá, Márcia. Pois é, a decisão de ontem do Tribunal Regional Eleitoral repercutiu bastante aqui na Assembleia. Todos os deputados, tanto da bancada de oposição, quanto de situação, comentaram a decisão da desembargadora Socorro Guedes. E o detalhe é que voltou a ser discutido aqui na casa aquele projeto de lei que pretendia antecipar a votação, a escolha da mesa diretora da casa. Tanto o presidente quanto o líder do governo voltaram a fazer comentários. Mas a sessão teve de ser interrompida para uma sessão especial aqui com advogados da UAB. Marquilze Pereira, para o agora. Obrigada, Marquilze Pereira. Ainda bem, meu povo, que não está em nossas mãos essas decisões. Essas decisões vão caber agora ao Poder Judiciário, vão caber agora ao desenvolvimento, desenrolar dos outros poderes, executivo, legislativo. E a gente espera, francamente, que tudo isso que existe no nosso Poder Legislativo, nosso Poder Judiciário, as leis que estão aí para determinar e normatizar as condutas em qualquer esfera, sejam tomadas com muita serenidade e muita coerência. São 12 horas e 16 minutos. Ontem, mais uma etapa do Conjunto Residencial Viver Melhor, da Praça 14, foi aí entregue à população. E o governador José Melo esteve lá e fez a entrega dessa segunda etapa aí do Parque Residencial Viver Melhor 2. E também se manifestou com relação a essa decisão do Tribunal Regional Eleitoral, decisão da desembargadora Socorro Guedes. E é o que a gente vai ver agora na matéria, no ar. Coloca pra mim. O novo Conjunto Habitacional possui 180 apartamentos e beneficiará cerca de 900 pessoas que moravam em áreas de riscos nos bairros do Educandos e São Raimundo. São pessoas que moravam em situações subhumanas, em residências que não davam nem conforto, nem segurança, e que agora, a partir dessa inauguração, vão ter esse conforto, essa segurança. Esse é o nono Conjunto Habitacional do Prozamin, entregue para a população de Manaus. O Residencial Chico Mendes II conta com infraestrutura de esgotamento sanitário, água encanada, iluminação pública, estacionamento, área de lazer e academia ao ar livre. Dona Sandra morava numa área de risco no Igarapé do 40. A cada chuva, precisava correr com a família e se abrigar na casa de parentes. E na noite de ontem, foi uma das contempladas com a casa própria. Eu estou recebendo o meu apartamento com moradia digna, com saneamento básico, água, luz. Na ocasião, o governador comentou a decisão do Tribunal Regional Eleitoral em mantê-lo no cargo. Em primeiro lugar, eu quero enaltecer, não só a decisão dela, mas também de toda a corte, que com certeza, equilibrada como ela é, ela deve ter consultado seus pares. E, nos estritos termos da lei, ela então aplicou a lei que está em vigência. Portanto, eu quero agradecer por isso e também dizer do meu respeito, do meu carinho, da minha admiração, por ela ter feito o voto nesses termos. Pensando muito mais além do que o próprio termo estrito da lei. Imaginando o Estado como um todo, o que isso poderia causar, não é? Nesse momento de extrema dificuldade, porque o país vive e o nosso Estado também vive. Portanto, eu só como pai, como governador, como amazonense, eu só tenho a enaltecer essa decisão que eu considero da corte. E comentou também os próximos passos junto ao Supremo. Vamos utilizar de tudo aquilo que o ordenamento jurídico nos permite para nos defendermos daquilo que nós acreditamos firmemente, que ganhamos uma eleição de forma limpa, tranquila. Eu não posso aceitar que 863 mil amazonenses não tenham colocado o seu voto com consciência. Está aí mais uma obra entregue, um conjunto habitacional que vai trazer essa questão aí da moradia para as pessoas. E você viu aí que o governador acabou falando sobre eleitores, 163 mil eleitores aí que votaram nas últimas eleições aí, né, para ele. E aí a gente traz aí para você justamente a situação da biometria. Lembra que a gente estava conversando aí que desde 2014 o Tribunal Regional Eleitoral vem fazendo aí o recadastramento. Teve muita discussão porque dia 15 de março agora foi o último dia para o agendamento na internet. Muita gente perdeu. Dona Conceição Lasmar aí perdeu também a mamita, né? Mas tem uma boa notícia aí que o Juscelio Paiva vai trazer para a gente. Parece que houve uma nova prorrogação. Acho que tem que acontecer mesmo isso porque muita gente não conseguiu fazer o agendamento do dia 15. Eu fiquei tentando lá até bem tarde, não consegui. Mas o Juscelio Paiva vai trazer solução para quem está ainda em casa e não fez o recadastramento biométrico aqui na tela. Juscelio. O prazo final para o cadastramento biométrico de eleitores aqui da capital que seria até depois de amanhã foi prorrogado para o dia 4 de maio. E por conta disso, muita gente, muita movimentação aqui na sede do Tribunal Regional Eleitoral na zona centro-sul da capital. Muitos eleitores que não fizeram o agendamento pela internet procuraram também aqui a sede do TRE para tentar aí fazer o cadastramento. Nós vamos dar uma volta aqui para dar para perceber a grande quantidade de pessoas que já compareceram hoje. Muitos deles pensavam que o prazo encerraria depois de amanhã. Mas, na verdade, segundo o TRE, foi prorrogado até o dia 4 por causa da alta demanda. Até o momento, mais de um milhão de eleitores já fizeram o cadastramento, mas ainda faltam pelo menos 100 mil pessoas. Aqui é um dos pontos onde está sendo realizado o cadastramento. Nesse momento as pessoas permanecem aqui, ficam e já finalizam, já saem daqui com o título pronto. É a atualização do cadastramento. E quem perder esse prazo, um dos alertas do TRE, é que eles não vão poder votar nas eleições deste ano. Então, essa é uma preocupação do TRE. Nós estamos nesse momento com o Leandro Simão, ele que é o gerente de cadastramento do TRE, e vai explicar como vai funcionar. Leandro, o prazo seria até depois de amanhã. Foi estendido realmente para o dia 4 de maio? É, o prazo da revisão realmente é até 30 de março. Porém, os eleitores que não comparecerem poderão regularizar até o dia 4 de maio, mesmo que o título tenha sido cancelado. Mas essas pessoas que podem ter o título cancelado, o título vai ser reativado, eles vão poder votar normalmente, vão poder fazer o cadastro normalmente, como vai funcionar? Sim, mesmo que o título tenha sido cancelado por falta de revisão, o eleitor vai regularizar e vai ser uma situação normal. Não vai ter nenhuma diferença para quem compareceu antes ou até 4 de maio. Agora eu queria que você atualizasse com relação aos números. Até o momento, quantas pessoas já realizaram o cadastro e quantas ainda faltam? A gente já atendeu em torno de 1 milhão, 120 mil pessoas, que corresponde a 92% dos eleitores de Manaus. E ainda falta em torno de 120 mil pessoas para serem atendidas. Agora o que nós percebemos é que tem muita gente, principalmente do lado de fora, que não fizeram o agendamento pela internet, mas vieram tentar fazer o cadastramento. Qual é o alerta para essas pessoas? Como é que funciona de fato? Porque tem que ser tudo como vocês estão seguindo desde o início, não é isso? É, já tem mais de um ano que a gente está trabalhando com o sistema de agendamento e infelizmente algumas pessoas comparecem aqui e retornam, não serão atendidas porque não estão agendadas. Nós temos que atender os eleitores que agendaram, né? Nós temos uma organização, já tem mais de um ano que a gente está trabalhando assim e a gente vai atender os eleitores agendados. Agora, outro para finalizar é com relação à documentação, que é um dos itens importantes. Muita gente vem, mas não traz a documentação necessária e acaba voltando. Quais são os documentos necessários aí para a pessoa agilizar da melhor forma possível? O eleitor deve trazer documento de identificação com foto e comprovante de endereço atualizado. Não precisa tirar cópia, o comprovante de endereço não precisa estar no nome do eleitor e dentro dos documentos que nós aceitamos de identificação pode ser carteira de identidade, carteira de trabalho, passaporte. Esses documentos que têm foto e são oficiais. Muito obrigado ao Leandro Simão, que é o gerente aqui de agendamento do TRE. Bom, em toda a capital são 10 pontos que o TRE disponibilizou para realizar o cadastramento biométrico dos eleitores. Nós vamos permanecer aqui, conversar com alguns eleitores, mas já fico alerta aí. A revisão é até depois de amanhã, mas o prazo final é até o dia 4 de maio, de acordo com o TRE. Eu volto com você ao estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Uma boa notícia para quem não conseguiu e deixou para a última hora aí o seu agendamento e não conseguiu fazer esse agendamento no dia 15 de março. Não se pode esquecer que para poder ir ao TRE tem que fazer o agendamento prévio. Não dá para você chegar lá sem agendamento, porque você não vai conseguir fazer. São 12 horas e 24 minutos com essas imagens, com essa boa notícia de que agora o recadastramento biométrico vai até o dia 5 de maio. A gente vai para um rápido intervalo e volta já já. TRE. 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 E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti